A Agência Nacional de Transportes Terrestres oficializou a criação das comissões tripartites que vão fiscalizar as obras dos lotes 1 e 2 do novo pedágio aqui no Paraná. Ela também definiu as listas das entidades que terão representantes nesses colegiados. Essa informação foi confirmada aqui para a produção do Jornal da Manhã pela própria Agência Nacional de Transportes Terrestres. As comissões tripartites vão contar com integrantes dos governos estadual e federal, das concessionárias e dos usuários como representantes da sociedade civil e do setor produtivo. De acordo com o órgão federal, os membros dos colegiados foram escolhidos de acordo com a representatividade dos setores da sociedade e de acordo com o caráter de influência regional. Nas primeiras reuniões do novo pedágio do Paraná estão marcadas para os dias 15 e 16 de outubro e devem acontecer em Curitiba. No lote 1, a comissão é formada por integrantes de 18 entidades, além da NTT e da concessionária Via Araucária, que também estão presentes aí membros do DENIT, do DR e das Polícias Rodoviária Estadual e Federal. Também fazem parte representantes das associações dos municípios dos Campos Gerais, dos municípios da região metropolitana de Curitiba e dos municípios do centro-sul do estado. Outros órgãos que vão participar do colegiado do lote 1 são FIEP, FETRANSPAR, CREA Paraná, Movimento Pro Paraná, Instituto de Engenharia do Paraná, Comissão de Infraestrutura da OAB, FECOMERÇO, FAEP e FACIAP. Já no lote 2, a comissão tripartite é composta por representantes de 17 entidades, entre eles membros da NTT, da concessionária EPR Litoral Pioneiro, do DENIT, do DR, das Polícias Rodoviária Estadual e Federal e da Administração dos Portos do Paraná. Também fazem parte desse colegiado as associações dos municípios do Norte Pioneiro, dos Campos Gerais, da região metropolitana de Curitiba e do litoral do Paraná. E também do Movimento Pro Paraná, da FIEP, da FETRANSPAR, do CREA Paraná, do Instituto de Engenharia do Paraná e da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros. João Arthur Mór, que é o superintendente da Federação das Indústrias do Paraná, falou sobre a importância da participação de todos os atores envolvidos no acompanhamento das concessões. Nessa mesa, o que se acompanha? Primeiro, os parâmetros de desempenho. Como é que estão? Estão sendo seguidos os parâmetros de desempenho? Tem vários parâmetros, né? Desde a questão de atendimento do socorro médico, o tempo, mas principalmente o foco da Comissão Tripartite vai ser o acompanhamento das obras de ampliação de capacidade. Estão no prazo? Como é que está acontecendo? Enfim, dessa forma. O importante não é só acompanhar a obra pronta no terceiro ano. Para uma obra ficar pronta no terceiro ano, ela tem que começar no segundo ano a obra. Para começar no segundo ano, você tem que tirar os licenciamentos ambientais no primeiro ano. Então, já desde esse primeiro ano, nós já vamos estar acompanhando se já foram solicitados os licenciamentos ambientais daquela obra, se já foram encaminhados os projetos executivos, se o Poder Público já concedeu a licença da obra, se já aprovou o projeto executivo e tem coisas que já acontecem nesse primeiro ano de concessão. O pedágio no Paraná foi dividido em seis lotes. A ideia é que cada um deles tenha uma comissão própria. Como os lotes 1 e 2 já foram assumidos pelas concessionárias, os colegiados referentes a esses grupos de rodovias foram os primeiros a serem formalizados. O João Arthur Mor também destacou que a fiscalização, que será feita pelas comissões, tem o objetivo de impedir os problemas registrados na última concessão rodoviária aqui do Paraná. E a ideia é que o lote 3 e os 6, que serão os próximos a serem licitados, eles, assim que nós tenhamos as processionárias assumindo esses lotes, eles já criam as comissões tripartitas. Com isso, a gente pode acompanhar a execução das obras. O grande erro do passado, o grande erro dos 25 anos de concessão do Paraná, foi a falta de fiscalização. Os contratos eram contratos bem mais simples, vamos dizer assim, que não davam tantas oportunidades para o usuário participar das decisões. E o grande problema foi a falta de fiscalização. Com a falta de fiscalização, aconteceram diversos problemas. Você fazendo esse acompanhamento da comissão tripartite, não digo que você vai zerar todos os problemas, mas vai minimizar boa parte deles. Então, a gente vai ter um acompanhamento próximo e, principalmente, dar visibilidade para toda a sociedade do Paraná, que é o usuário que está pagando a conta, está pagando o valor do pedágio. A NTT também informou que não tem um prazo para indicação de entidades ou membros diretamente à agência. Portanto, existe a possibilidade de outros representantes serem admitidos nessas comissões tripartites. Nesse sentido, mais dois órgãos foram indicados nesta semana para compor os colegiados. Por meio de um ofício, o deputado estadual Luiz Cláudio Romaneri, do PSD, sugeriu a inclusão de integrantes da Sociedade Civil Organizada do Paraná, a SOCIPAR e do Instituto Brasil de Transportes, o IBT. A agência agora vai avaliar, junto com os demais membros das comissões, se eles aceitam essas sugestões feitas pelo deputado. Essas comissões são importantíssimas. Elas são uma novidade em relação aos contratos antigos e, como já explicou o representante da FIEP, são elas que vão garantir que tudo que está escrito no contrato seja, de fato, cumprido. Mais do que isso, que a qualidade do serviço prestado seja mantida. Quando, por exemplo, o pedágio ficar com muitas filas, é a comissão que vai poder verificar se está acima do permitido, tolerado no contrato ou não, e até, quem sabe, propor uma punição para a concessionária. Esse é um exemplo. As obras serão também acompanhadas por essas comissões. E é importante que esse modelo dê certo, porque ele vai servir de referência ao Brasil. Esse é o modelo ideal. Quando você concede, faz a parceria com a iniciativa privada, de um serviço público, e tem um sistema de cobranças rígido que possa realmente fazer a diferença. A gente vai cobrar para que essas comissões, de fato, funcionem. Não adianta só nomear o povo lá e deixar uma ata bonita. Esse pessoal tem que se reunir sistematicamente, tem que acompanhar as obras, por exemplo, e pelo clima do pessoal que entrou lá, pela disposição das entidades que foram listadas aqui, eu tenho certeza que nós vamos ter boas comissões e que a gente vai acompanhar de pertinho tudo o que acontece nas rodovias pedagiadas aqui do Estado. Um novo momento. Agora, temos que cobrar para que isso ocorra de verdade. É isso. O Paraná, as instituições paranaenses, de fato, a população estão mais maduros. Nós todos estamos mais maduros quando a gente começa a discutir o pedágio. A gente entende a importância de olhar as letras miúdas do contrato. Todos nós entendemos que esse processo de fiscalização é importante. E mais do que isso, a construção de espaços de debate, de diálogo, que são fundamentais. Por isso que você frisou bem que as organizações que estão compondo aqui as comissões tripartites, elas foram ali privilegiadas, aquelas que são ligadas ao setor produtivo e aquelas que são ligadas à representação dos próprios municípios que são afetados pelo pedágio. Porque é isso que a gente viu. O movimento para o Paraná, FIEP, FACIAP, as associações dos municípios que estão afetados pela rodovia. E uma coisa importante, a gente trouxe aqui no final da notícia que alguns outros movimentos estão sendo indicados. É importante que, para além desse assembleísmo, vamos colocar todo mundo para dentro, que seja preservado, inclusive, esse clima. Porque existe uma disputa política. Existem aqueles que querem voltar a partidarizar o pedágio no Paraná e aqueles que querem diretamente garantir que o projeto dê certo, que não seja feito um palanque. É isso que tem que ser garantido. Que tenha fiscalização, diálogo, para que a coisa funcione. Agora, a turma que é lá do atraso, que queria quebrar cancela, que queria pular isso, pular aquilo, esse pessoal tem que ser deixado de lado, porque senão não tem reunião ou atividade que funcione. Agora, às 7 horas 22...